Olha só o que a gente separou pra vocês, um iPhone 14 Pro Max, 256 GB, 0 ou então 10.000 rupics, você vai escolher, viu? Sabe por quanto, gente? 39 centavinhos no pacote promocional, meu amigo, é isso mesmo, gente. Pode ser seu ou iPhone ou dinheiro por apenas 39 centavinhos no pacote promocional, tá bom? E quem comprar mais cotas pra o nosso sorteio, vai levar por fora do sorteio 1.500 reais. Sim, 1.500 reais, gente. Quem quiser participar, o link tá aqui, essa aqui, meu amigo, eu tenho certeza que vai acabar rápido, tá bom? Link aqui embaixo, vamos que vamos, viu?